Be the fan, that's what they call me I promise that you'll never be lonely Be the fan, that's what they call me Quero ser refém, dizem que eu amo enquanto ama Não espera por ninguém Eu arrisquei 50 para trazer no 3 de 100 A nossa relação não anda, passa no vai e vem O vício, o meu caminho é sordo e ela sabe o que eu passei Poucas fotos no perfil, yeah Muitas fotos no Brasil, yeah Nunca mais entrei no casino estoril, yeah Ex dela é um imbecil, yeah Sex dela tem a feel, yeah Se eu te conto o que ela faz por mim Vais pensar que é dia 1 de abril, yeah E eu fiz uma retrospectiva Eu tava num barco à deriva Mas ela é classe executiva E eu pus o meu telefone em modo voo Mas o problema dela é quando eu vou Tem medo que outras damas roubem dela O nigga como os niggas roubaram o flow E até fiz uma tentativa Mas ela é muito possessiva Tá sempre em vibes negativas Tchau 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 Tchau